Já não quero jogar de Zeraf aqui, se bem que, tá manido! Hã? É o saco jogar contra a Tristana pra ficar pulando. O Tico e o Teco trocando. Nossa! Torre? Você existe pra quê? Paca, ele ficou muito ruim. Ficou muito ruim, mas ficou ruim. Hã? Empurrei o bludo errado! Empurrei o bludo errado! É Boi, eu hilro do bludo errado! Tem toda a cara do mundo que eles sabem que cê tá aí, não? Fica, tô mandando pro Cartus... Passe, 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 passe... Ah não, não! Oh fuck, esse pai só quer a linda, olha a Kha'Zix. Eu lembro que o conceito todo dessa matchup envolve ela ter que ficar pulando na minha cabeça o tempo inteiro. Que ela dá mais dano do que eu posso devolver, é triste. Então, a Vayda forte, mas o Kha'Zix também. O que é isso? Você perdeu suas mãos! Que perigo! Puxa, ela não tinha ultado Esse shutdownzinho foi brabo Ela ganha move speed fazendo isso? Eu quase matei minha amiga Não foi de propósito Nossa, eu não ia me perdoar se ela morresse Deu um rolezinho O que a Tristana faz comigo de pular na minha cabeça Na Zaya eu tenho quase certeza que ela não pode fazer Eu acho que ela perde Porque a Zaya coloca 37 penas na cabeça dela O que é isso? Ele vai me matar ainda, cara. Cara, ele não tinha gastado por... Ah, não queria fazer zonias, mas tá com toda a cara de zonias esse jogo, né? Que bonequinho, hein? Que bonequinho. Sabe o que foi isso? Foi ano de lançamento, Diff. Nossa. 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 Os carros são trazidos. Jogar, um break. Eu imaginei que não ia ter follow-up. Não devia ter ido. Só se stress zonias, se stress zonias ia ser muito bom. Cara, o Kha'Zix não morreu. Ele fugiu pra cá. Bonequinho do capeta. Nossa, ele vai desvogar alguém pro outro lado da parede, né? Cara, ele lutou o Rumble e eu fui junto? O Rumble jogou mal no sentido de que ele podia ter esperado o time dele e tava dando a volta. nome do Kha'Zix. Ai, Kato. Capeta! Eles fazem esse barão instantâneo, né? Kato, Tristana e Kha'Zix. É Insta Baron Nossa, foi pescado Nossa Fica aqui Ah, Herog vai Eu boto fé que ela vai e sola ela Nem tirando sola não Nem a pau Não sola nem querendo muito Solou Solou Bom, eu vou espiritar Eu sou um pássaro Cadê a barata? Quitou depois de tomar Insec duas vezes Exato Objetivo Quem ganha jogo é levar o Nexus Putz, Nico é counter de 3-3, não sabia? Eu não sei por que que é Mas dizem que é no competitivo Ainda não Eles entraram no batalhão errado Não pegamos a kill Nem assiste Mas tudo bem Que situação eu pego o Triciandamide? Cara, eu gosto de Triciandamide Mas normalmente eu só pego quando tem muito dano mágico no time Não gosto de pegar Só por pegar Só por ser roubada, sabe? Porque é É roubada Mas na prática você pode pegar Triciandamide Eu acho que sempre, basicamente Só deixa eu chegar lá Não vou dar Chase pra não ser de tal Wyvern Não quero pular ali e dar de cara com a Margarida Eu não contei isso, eu esqueci Eu esqueci que ela tava no jogo Eu esqueci que ela tava no jogo Ai, moleque chato Ah, catapa Sentamos na catapa Na minha tela atravessou Na minha tela atravessou A boneca ali Nice Iron Flesh É muito gostoso bater rápido Mochi Ah, esse negócio do ritmo fatal Poder passar do limite de ataque speed É muito da hora também É muito divertido O que é? D gain Boa 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 Ninguém conta pra Nerissa que isso aconteceu. Sanyiko acha que me engana. Perdeu o PDL igual. E morreu igual também, não mudou nada. Só demorou um pouco mais. E morreu igual também.